Estegossauros ali na frente, também tô vendo um Tenonto e mais o Uta Raptor. O Uta Raptor tá tentando pegar o Tenontossauro. Vou passar correndo aqui, ó. Ó, ali ó, já era. Toma. Ah, quase peguei, velho. Ai, 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 quase acertei o carinha, velho, que tá dando pulinho ainda ali. Caraca, tem três Utas, na verdade. Eu achei que tinha o menos. E tem algumas carcaças aqui em volta, provavelmente são daqueles Uta Ráp... O cara foi empalado, velho. E o outro saltou ali. Eita! Vou deixar os caras brigando e vou ir nesse aqui, ó. Toma. Acertei, beleza. Consegui dar uma mordida nele. Já vou ameaçar. Os outros Utas ali tão tentando pegar o Estegossauro. Vou deixar os caras na dele ali, né. Bem de boa. O cara tá grudado, aliás. Ó, mais um foi empalado ali. Caraca, eles não desistem. Saltando em cima do Estego. Querem derrubar o menino. Vou ajudar, eu acho. Vou dar umas ameaçadas. Uau! Beleza. Vamos focar aquele Estegossauro ali, ó. Que ele tá um pouco machucado devido ao ataque dos... Eita, tomei. Eita! Eita! Eu ia dizer dos Uta Raptors. Acabei tomando uma na cara. Olha só, tem uma carcassinha aqui, ó. Uh, que interessante. Vamos pegar, então. Vamos deixar os Estegossauro lutar com os Uta Raptor. Não vou me meter mais. Mamma mia! Beleza, o Estegossauro se afastou agora. Os Uta Raptors remanescentes estão se reagrupando ali na carcaça do Estegossauro que eles derrubaram. E eu tô com a minha carcaça aqui ainda. Vamos chegar ali. Oh, o Tenuto do nada! O Tenuto loucaço ali, ó. E o Tenuto tá atrás do Zuta Raptor ainda. Caraca, velho! Olha, não desiste. Olha ali, ó. Ih, já deu mais uma. E os Uta também não desistem, né? Vamos pra cima. Os caras não têm medo. Ah, eu vou sair daqui. Tá cheio de carcaça aqui, na verdade. Tem até uns Carnotaur... Ah, não, é Uta isso aqui. Outro Uta. Tem Carnotaur aqui. Cheio de carcaça. Os Estegão fizeram a limpa. O bagulho é doido aqui, ó. Quebradinha aqui, né? Vambora. Tá muito tenso essa parte aqui. Violento demais. Isso é até pra gente. Peraí, deixa eu utilizar a laminha. Vou ter que catar aqui uma lama. Ali, ó. Do outro lado. Bora. Aí. Eita, afundei. Nossa. Vamos pra... Vamos emergir, vamos emergir. Aí. Agora sim. Vamos usar a laminha aqui. Aqui, ó. Vai pra cá. Aí. A laminha aqui um pouco, né? Claro. Banho é bom. Banho é bom. Pronto. Consegui me afastar já daquela turbulência da luta entre Uta Raptor, Estego, Tenonta. Aquela loucura. Tô seguindo aqui o rio, indo em direção ao território dos Uta Raptores. Que está bem à nossa frente. Eu vou tentar dominar o território pra mim. Eu sei que é o território dos Uta e tal, mas... Eu não acredito que tenha muitos. Então a gente vai conseguir tomar facilmente. Vamos só correr agora. Tentar chegar o mais rápido possível. Vamos embora. Por aqui? Eu vou atravessar pra cá. Pera aí. Passando aqui de boa. Olha só. Tudo destruído aqui. Os Castor fizeram uma represa legal, hein? Tá. Vamos embora. Vamos correndo. Eu tenho que ficar atento também nas árvores, porque esses Uta, eles podem ficar em cima observando a gente. Assim como até os Hips. Eles podem ficar ali também tacando veneno na gente, mas... Acredito que eu até alcance eles. Vamos ver. Ó, geralmente eles ficam a essa altura. Eu acho que eu consigo pegar. Eu espero. Senão eles vão ficar trolando a gente. Ó, vamos por aqui, ó. Correndo a toda velocidade. Aí, agora sim, ó. Acelerar. Liguei o modo tiro. Modo turbo! Olha só! Na minha frente tem um tenontossauro. E tem um Uta aqui atrás também. Por aqui, ó. Vamos pegar o tenontinho? Vamos pegar ele. Ali, 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 ó. Toma. Aí, ó. Mordi. Quase que ele me acertou. Passou perto. Ô, tenontinho. Calma. Ó, o tenontinho ficou brabo. Ô, tenontinho. Calma, tenontinho. E eu acho que ele não é totalmente adulto. É, pelo menos... Aí. Aparenta não ser. Consegui dar mais uma mordida. Aí, mais outra. E ele tá tentando, ó. Tá brabo. Tá bom, mas não seguinte. Aí, o bicho, o bicho. Quase. Caraca, velho. Mó medo do nada ele perseguindo o cara. Tá, peraí. Calma. Aí, ó. Vambora. Toma. Toma. Ei. Não, não, não. Calma. Nossa. Dei duas mordidas. E ele caiu. Ah, ele caiu. Aê. Consegui. Consegui, galera. Foi difícil. Vou pegar a carcaça agora. E levar pro lado. E, na verdade, vamos levar pro lago. Cadê o lago? Eu vou ter que largar a carcaça e utilizar o faro. Calma aí. Vamos lá. Pra onde que é? Vamos, farinho. Mostre. É pra lá, ó. Beleza. Vamos pegar de novo. E vamos levar. E tá ficando escuro. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou levar a carcaça agora pro lago. E vou ficar mais ou menos em volta ali. Aí, eu vou deitar, dormir e esperar o dia voltar enquanto eu tô com a minha carcassinha. Por enquanto, a gente vai levando ela aqui, ó. Bem na manha. No dia seguinte. Eu acabei de escutar aqui em volta. Parece que alguém tá usando o faro. Tô observando, hein? Se tiver alguém aí, apareça. Enquanto isso, eu vou aproveitar, ó. E dar uma deitada na lama. Pra gente se camuflar um pouquinho mais. Já passou a noite. A gente conseguiu dormir bem. Não apareceu nenhum carnívoro nem nada. Também já comemos a carcaça do termontossauro. Aí, ó. Pronto. Beleza. Todo com lama agora. Ninguém pode rastrear, gente. Vambora. Correndo e acelerando. Vamos chegar próximo do ninho ali, ó. Do território dos utahaptores. Que eu tinha falado antes que a gente ia chegar lá. Mas foi atrapalhado pelo termontossauro. Mas não tem problema. Vamos correndo aqui. Utilizando a nuvem ao nosso favor. Usando ela pra camuflar a gente. Pera aí. Oh, oh, oh. Pera aí que eu acho que eu vi algo. Vou ter que atravessar e perder a camuflagem. Não tem problema. Tá. Vamos lá. Rapidão, rapidão. Ok. Vamos sem camuflagem, então. Vamos peitar. Foi por aqui, ó. Passou algo muito rápido. Talvez os meus olhos treinados tenham se enganado. Mas eu tinha visto algo aqui. Vou usar o faro. Boa, claro, né? Vamos rastrear pelos passos. Tá, esses aqui são meus. Vou ver pra cá. Vamos ver. Ué. Não, será que foi engano? Não acredito. Não acredito que eu me enganei. Ah, não, galera. Ou o cara me driblou. Pode ser. Ou ele usou a lama também. Tem isso, né? Ele pode ter usado a lama pra ocultar o rastro dele. Assim não tem como persegui-lo. Eu cheguei agora na parte central do território dos Uta Raptores. Tô andando aqui bem de boa. Geralmente tem uns drills por aqui. Eu vou tentar capturá-los. Vou ficar andando pra ver se eu encontro. Se tiver Uta Raptor, como eu falei antes, eu vou tentar expulsá-lo. Eu vou tentar ser o dono aqui do território. A menos que apareçam os 10. Aí eu fujo. Mas enfim. Vamos andando aqui procurando drill. Eu vou usar o faro pra ver se tem algum rastro. Geralmente eles deixam pra trás. Tá. Ou vou correr, na verdade. Vamos pra esse lado aqui, ó. Vamos, drillzinho. Aparece. Só tô querendo uma mordidinha. Tô ficando com fome, cara. Aparece aí pra mim. Só pra dar uma beliscada. Nem vai doer. Não muito. Opa! Encontrei o drill. O cara passou correndo atrás de mim. Foi por aqui, ó. Cadê? Não. Não acredito que ele fugiu. Ah, vamos usar o rastro. Ah, vamos pegar esse drill. Não vai escapar assim tão fácil. Foi pra cá, ó. Aí, ó. Aqui na frente. Vamos pegá-lo. Vem, drill. Cadê tu? Ó, passou. Escutei. Correu pra cá, ó. Caraca, velho. O drill me deu o olé. Ô, louco. Foi driblado. É lamentável. Mas eu tinha escutado ele aqui. Ó, correu pra cá agora. Ah, não vai fugir. Ainda bem que a gente tem essa habilidade, né. Habilidade não. É o faro mesmo. Tem que escutar também. Tem que ficar em silêncio um pouco. Vamos utilizar também as nossas orelhas aqui. Pra tentar encontrar. Mas ele tá vindo por aqui, ó. O faro eu acho que já dá conta. Olha, encontrei ele. Toma. Peguei. Capturei o meliante. Tá na minha boca agora. Aê. Conseguimos pegá-lo. Certinho. Tô levando ele embora agora. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Drill capturadão, velho. Loucaço ainda, ó. Uh. Beleza. Consegui pegá-lo. Agora eu vou colocar no chão. Pronto. Vamos devorá-lo, né. Obviamente. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi divertido. Foi uma ótima caçada. A gente entrou no território dos Stegossauros lá lutando contra os Zutas. Depois encontramos um Tenonto e agora um Drillzinho. Não encontramos mais os Taptores. Acredito que eles tenham sido extintos pelos... Pode ser, né, também pelos Stegossauros. Porque teve toda aquela batalha, né. Sobrou só uns três. Então é por isso que não tem ninguém aqui no território deles. Mas é isso. Então espero que vocês tenham gostado. Valeu a todos. Não se esqueçam de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui.